Vamos supor que você terminou um namoro, a forma como acabou te machucou, o que a pessoa fez te quebrou. E você está lá em pedaços, querendo falar algo, querendo se expressar, às vezes até insistir para a pessoa, pedindo para que ela volte mesmo depois do que ela fez. A sua dignidade vai para o ralo, o seu autorrespeito nem existe mais. E esse é o tipo de situação que você deve evitar, porque não importa o quanto dói, não interessa o quão frágil você está. Nada justifica o desrespeito consigo mesmo. Nada explica o porquê de você agir como uma criança birrenta. Perdeu? Então aceite essa derrota antes que a derrota tire mais de você. A situação não saiu como planejado, então siga em frente antes que fique preso naquele momento para sempre. Porque na vida ganha aquele que aceita a derrota. O caminho não se trata de quem mais venceu, e sim daquele que depois de tantas quedas ficou com a dignidade intacta. É aquele que em um desastre tem a sabedoria de enxergar a luz no fim do túnel. E é essa postura que deve manter, apesar de claro ser difícil. E algo que ajuda muito para que você possa ser desse jeito é justamente o ato de aceitar antes que aconteça. O exemplo do relacionamento, vamos voltar para ele. Você deve aproveitar e planejar com essa pessoa, viver ao lado dela. Porém tenha sempre a noção que um dia isso pode acabar. Nada é eterno e nem sempre haverá um final feliz. Você está com uma pessoa hoje, mas isso não garante que estará com ela após anos. A mesma coisa com qualquer propriedade ou recurso da sua vida. Nada está garantido para ti, então aceite essa perda antes que aconteça. Porque pode não acontecer, mas caso ocorra, você verá aquilo como algo natural, não como um desastre. O que certamente fará com que você entenda melhor o porquê perdeu. Inclusive é essa noção que será a sua sabedoria para evitar os próximos obstáculos. Portanto, viva sem demonstrar a importância dos atos. Sinta essa importância dentro de si apenas. E até revele o que sente nas horas certas. Mas nunca demonstre quando tudo que deve fazer é simplesmente aceitar. Na aceitação você mantém a paz, não o caos. E durante qualquer dificuldade você toma uma atitude mais racional, não a emocional. Porque não adianta falar mais do que deveria. Ou chorar na frente de alguém, ou implorar por algo. Essas coisas, como disse no começo, não te darão nada a não ser o desrespeito. E isso é o que você menos precisa em situações tão complicadas. Sendo assim, viva em paz e quando sofrer, não faça nada que você não faria se estivesse racional. Quando sentir a dor, cuidado com as suas próprias ideias. E quando algo te quebrar por dentro ao invés de você tentar alguma coisa, apenas tire um tempo para si mesmo, recue. Porque nas batalhas da vida, se você não souber se conter e nem recuar, receberá sempre o pior.